Vamos colocar aqui, vamos colocar, vamos chegar rapaziada, vamos chegar E aí rapaziada, sejam todos bem-vindos aí a mais uma live aqui no canal, mano Tô fazendo essa hora aqui rapaziada, porque é a hora que muita gente tá chegando do colégio aí O pessoal tá almoçando, enquanto isso a gente vai fazendo a nossa live aqui Muito louco, mano, então já compartilha pra galera aí, falando que nós chegamos aqui Deixa eu abaixar um pouco o que tal, tô pra cacete isso aqui, mano Aí, beleza, acho que ficou bom, né? Acho que ficou legal assim agora E nós vamos fazer o que, seus loucos? A gente vai farmar GP, mano Deixa eu ver aqui com os comentários, manda um salve, Negrete Juan Silva tá mandado, o Nildo, e aí maluco, seus loucos E aí rapaziada, seja bem-vinda a rapaziada que tá chegando aí, mano Tamo junto, tamo junto, valeu, mano, valeu Deixa eu ver aqui, o Gabriel Play, opa, cheguei, e aí monstro, beleza, mano? Galera, deixa eu falar um negócio pra você, você que tá chegando agora aqui, velho Deixa eu ver aqui, quem mais aqui O Nando, live, top, e aí? Nando, deixa eu falar um negócio pra vocês, rapaziada Compartilhe essa live com o máximo de pessoas possíveis que vocês puderem aí, beleza, mano? Por quê? O Edmilson, salve Edmilson Você é foda, mano Leo Santos, valeu, muito obrigado Pietro Almeida, vai ganhar uma partida Mano, deixa eu falar um negócio pra vocês, rapaziada Compartilhe com o máximo de pessoas aí Por quê? Porque o YouTube tá bilantrando com o meu canal aqui Tá esquecendo de notificar vocês aí Muitas pessoas tão ficando sem notificação no canal, mano Então, galera, compartilha esse vídeo Deixa like aí E por enquanto eu só vou mandar salve Só pra galera que tá comentando aqui Porque eu estou só com o celular Nossa, mano, agora que eu lembrei, rapaziada Deixa eu mostrar um negócio aqui pra vocês Vou ter que voltar aqui, velho Mano, o que a gente vai fazer aqui, rapaziada? O que a gente vai fazer? E aí, Nando? Tá mandando aquele salve E o Edmilson também tá mandando aquele salve monstro pra vocês aqui Mano, o que a gente vai fazer hoje, velho? É, vamos jogar um... Um... Nossa senhora Um online meta Nossa senhora, você é louco Então, vamos lá Vamos tentar ganhar aqui Duas partidas Pra gente conseguir aqui Algumas GPs, né, rapaziada? E aí, Lady Ferreira Tá mandando aquele salve pra você Pra você e pra tua família Espero que vocês estejam Na paz hoje, né, mano? Espero que a conexão também esteja boa hoje Porque tava uma bosta, né, mano? Então, vamos lá, né, mano? Vamos lá Tentar farmar aí muitas GPs Já chegamos aí a 500 mil GPs, né, rapaziada? Vai deixando o like Já vai compartilhando pra galera aí E vamos aí, rapaziada Vamos junto Esperar aí E aí, rapaziada? Deixa eu falar pra vocês aqui E aí, Leo Santos? Parabéns pra você, meu querido Quantos anos você tá fazendo, mano? Parabéns, mano Deus abençoe E muita saúde pra você aí, mano É... Quem que vocês conseguiram tirar nessa box aí Nesses lendas aí? E eu, cara Eu vou falar pra vocês Não vou gastar meu dinheiro aqui, não, mano Eu não vou gastar as minhas lindas moedas As minhas GPs, mano Como farmar muitas GPs, mano? Depois dessa partida aqui Eu posso mostrar pra vocês aí, mano Ou eu mostro agora Vamos ver Se não... Se não achar nenhum adversário aqui Eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Pra Lady Chegamos aí a 500 mil GPs, rapaziada Nessa semana Isso que nem fechou a semana E ontem, hoje Eu não... Fiquei de boa E não quis farmar GP Aí, agora sim Consegui me achar um adversário aqui O time dele é 1400 E aí, Igor Salve, meu querido Deixa eu ver como é que tá o time aqui Desse menininho aqui, mano Caramba, tá top, hein? Galera Vou ocultar aqui um pouco A mensagem de vocês, tá bom? Pra gente poder fazer essa partidinha monstra aqui Com o nosso adversário Eu tirei só o Kanté Mano, o Kanté tá bom, mano Tá ruim não Bola preta Tá suave ainda, mano Eu estou inscrito no canal Como é que é? E... Estou inscrito no canal E clico no sininho Isso aí, Nando Valeu, show de bola, mano É isso aí, mano Clica no sininho E... Galera Vamos compartilhar aí Para o máximo de pessoas Porque como eu falei pra vocês O YouTube tá plantando aí, mano Não tá notificando o pessoal, mano Então vamos lá Vamos tentar ganhar desse maluco aqui Só lembrando que Faz tempo que eu não jogo online, mano Então... Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Eita, mano Ó, os caras chegando aí já Tira daí Boa Vamos lá, vamos Prestar atenção aqui no jogo, né, mano Já troco uma ideia com vocês aí, rapaziada Vou jogar direitinho aqui Para a gente conseguir Essas 80 moedas do MyClub Ih, meu Deus Ficou certinho Em cima da câmera, né É brincadeira Um negócio desse, viu Boa, boa Boa, 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 boa Vai que você ganha Vai que você ganha O mod é top Isso aí, Nando O mod é bem top mesmo Até eu curti, velho Até eu curti Vamos Linda Passou Eu não chutei Na moral que eu não chutei Chutei sozinho, velho Depois eu vou ensinar vocês aí Como baixar esse mod aí, mano Achei da hora também Achei bacana, mano Vamos lá, vamos lá Tira daí Olha os caras chegando Cara, fica de cara Como é que os caras Precerem dar um passe maravilhoso desse, velho Olha aí Olha aí Tira daí Boa Bola pro Mato Que joga de campeonato E aí, Adrian Suave, meu querido Seja bem-vindo Tira daí, seus loucos Boa Boa Vai, vai Vamos, vamos Faltou categoria ali Que shit Isso aí, galera Quem tá chegando aí agora Deixa aquele like Vamos compartilhar aí Para o máximo de amigos que puder Linda bola Gabriel, monstro Jesus Vamos Demorou demais pra chutar Vamos Chuta Não, mano Bola acabou saindo pra fora Deixa eu ver aqui Deixa eu ler os comentários aqui Ensina hoje, né, Guedes Por favor Calma aí, mano Calma aí, mano Calma aí, calma aí Você tá falando o quê? Do mod Do patch Das coins Das coins não Do Do GP Bora, bora Bora Gabriel Jesus Tocou a bola Achei que ia tocar errado Mas deu certo Bola Boa, 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 boa Vai pra cima do goleiro Mano Boa Mano, tá o dedo aqui, velho Mano, todo jogador aí Tocou logo no Mais impedido Ainda deu certo Galera, deixa eu falar um negócio pra vocês Vocês estão conseguindo Achar jogadores Fácil aí, mano Aqui tá difícil, hein Vou falar bem a verdade Vocês Vai costinha Vai costinha Ah, mano Se eu soubesse Tinha chutado, hein Caramba, cara Bom, final do primeiro tempo Ih, tá embaçado aqui, velho Perdi uma chance Muito boa ali De fazer o gol, velho O cara não joga muito bem, não Ele é mais ou menos, velho Ele é mais ou menos Mais ou menos Mas vamos lá Vamos tentar fazer aqui Um golzinho, né, mano Eita, mano Fico de cara com esse tipo de coisa Galera, deixa eu falar um negócio pra vocês, mano Acabei esquecendo, mano É... Gostaria de mandar um salve aí pro... Pro Gaspar E para o Carlinhos Siqueira, velho Logo mais eu vou fazer um vídeo aí Esse cara tá me ajudando pra caramba, hein, mano E o YouTube não tá notificando o pessoal aí E os caras tão me dando uma força massa, hein, mano Ainda bem Ainda bem que tem gente boa ainda No mundo Tira daí Boa Boa Linda Boa Vai Ah, mano Toca certo Abriu Esse cara chegando aí Aí ferrou, velho Aí ferrou Quando chega de lado assim Aí ferrou Olha, ainda bem que o zagueiro tirou, hein Ainda bem, hein, rapaziada Rapaziada, comenta aí quantas pessoas estão assistindo E quantos likes tem Porque eu tô jogando aqui E vocês estão ligados, né, mano Não tem como ver as duas coisas, né, mano No mesmo tempo Tira daí Olha só, né, gente, que o zagueiro tirou Eu vou sair correndo igual louco, velho Eu vou sair correndo igual louco, velho Se você está vamoendo aqui, você vai ver Aí é gol dos caras, velho Caramba, 1x0 E o jogo vai se complicando Para o nosso lado aqui, rapaziada Vamos lá, vamos desistir não Vamos desistir não Vamos desistir não, rapaziada Vamos lá Agora Jesus Já passou O cara demorou dois anos para tocar Meu Deus do céu E aí Wellington, salve meu querido Ah não, mano Caramba, velho Caramba, será que eu não vou ganhar de ninguém hoje, velho Se eu não é que tá difícil, hein Vamos, vamos Olha o passe do filho da mãe, cara Só dá um pouquinho só, não precisa nem ter essa bomba Não, mano Minha câmera fica em cima do dedo aí Complica, hein Olha os caras chegando Minha zaga é muito fraquinha, mano Vai, goleiro Você é louco, velho Você é tipo a cardíaco isso aí, hein E aí, Matheus Gameplay, salve, mano Nossa, olha só, velho O que eu já gravei Negrete, eu também tô formando Também tô com bastante Ah, com app Legal, cara Tamo junto É legal, mano Vou mostrar aqui pra vocês Como é que eu tô farmando, tá ligado Depois dessa partida aqui, mano Depois eu jogo Online Senão eu tô ferrado, mano Depois eu vou tentar finalizar esse evento aqui Offline Senão eu vou Eu vou acabar perdendo muitas partidas aqui Enquanto isso A gente vai fazendo uma live aqui da hora E a gente vai trocando uma ideia De como eu tô farmando, tá bom Galera Já mostro pra vocês aí Vixe, meu celular começou a esquentar Quando eu começo a travar assim Que o celular começou a esquentar, velho Eu tava jogando até agora Boa Ah, demorou demais pra tocar, mano 37 minutos Cara, eu vou perder esse jogo aqui, velho Bom, vamos lá Farmar GPs, né, mano É o objetivo do canal aqui Vamos farmar bastante GPs Bom, final do jogo Perdemos Infelizmente Mas não dá nada, mano Depois a gente joga um offline E a gente tenta É... Fechar esse evento aqui, mano De ganhar essas moedas MyClub Mas vamos lá, mano Vamos lá pro... Pro evento lá Pro evento não Pro campanha Vamos tentar Ganhar bastante GPs E a gente vai trocando mais ideia aqui Massa E eu vou ter que ir lá no aplicativo agora, mano Bom Bom, rapaziada Eu vou ensinar vocês aí Pra quem ainda não sabe, mano Vamos lá É... Vocês vão na Play Store Vocês vão na Play Store E abaixar um aplicativo chamado Clique automático, mano Clique automático Vamos lá Deixa eu ler os comentários aqui Negrete Negrete Compensa eu deixar de farmar No modo sim No meu PC Naquele app Cara, você tá jogando pelo PC, mano? Não sabia não Não sabia não Cara, compensa sim, velho Compensa sim Deixa eu falar pra vocês Hoje é quinta-feira Eu comecei a farmar GP No sábado No sábado No sábado E ontem à noite Eu fiquei o dia inteiro sem farmar Fiquei o dia inteiro Aí Normalmente Eu vou pra minha faculdade E quando na aula Deixo farmando lá Entendeu? Deixo farmando as partidas lá Deixo farmando GP É assim que eu tô fazendo, rapaziada Então, cara Compensa muito Em cinco Acho que quatro Quatro, cinco dias Conseguir quinhentas e Quinhentas e cinco mil GPs Então, compensa, mano Compensa E tem um jeito bem Cara, eu vou sair daqui Porque eu não quero o segundo jogo Eu vou lá farmar GPs agora, rapaziada Calma aí que eu vou ter que abrir um aplicativo aqui Esse aqui, ó Clique automático Clique automático, rapaziada Não esqueça desse nome Eu tenho que ativar ele aqui de novo Tenho que ativar ele aqui de novo Calma aí Beleza, ativei Agora vamos Opa Deixa eu voltar aqui Aí Modo avançado E bora lá no PES agora Bom, rapaziada É isso aí, mano Esse daqui é o app Esse aqui é o app Que eu tô farmando bastante GPs aqui, ó Que vocês estão vendo aqui em cima Então É Aí, Matheus Daí, ó Deixa eu ver aqui O que a gente tá mandando aqui O Rafinha Negretinho Ensina como baixar esse mod É Você tá usando Salve, Mito Salve, Rafinha Cara, eu vou deixar Depois Quando terminar essa live aqui Eu vou deixar Como baixar Beleza, rapaziada Melhor Ou se não Amanhã Eu trago aí um tutorial De como baixar esse patch aqui Que é bem facinho, mano É bem facinho mesmo Negreti Esse aplicativo Não dá Não dá no meu celular O Nando falou Mano É bem complicado, velho É bem complicado aí Porque Acho que não é o primeiro aí Dizem que Não é compatível com o celular, né, mano Interessante isso aí, hein Mas Ó Se esse aplicativo aqui Não der certo No teu celular, Nando Tenta lá Tenta outros, mano Tem outros aplicativos aí Na Play Store, tá ligado Tem outros aplicativos aí Que dá pra fazer, mano Então Deixa eu colocar meu time aqui Meu time é esse aqui mesmo Então, galera Esse aqui é meu time Que eu tô farmando GP, tá ligado Como é que eu tô fazendo? Vamos lá Como é que eu tô farmando GP aqui Eu boto aqui, ó E dou o Play, tá ligado? E dou o Play O que eu vou fazer agora, ó Ó Um time 1766 De boa Dá pra ganhar tranquilo Vamos lá, então Vou mostrar pra vocês Como é que eu tô farmando As minhas GPs aqui E se caso Você estiver perdendo A Se caso você estiver perdendo Aí alguma partida Rapaziada É só você sair do jogo E voltar de novo E começar a partida novamente Entendeu, mano? Então Então vamos lá Enquanto O O Modo sim aqui O modo campanha Vai Farmando a nossa GP A gente vai trocando Uma ideia aí O Gabriel Igor falou assim Cara Gira na box Draw Cara, quando eu chegar No 1 milhão e 100 1 milhão e 100 Eu vou gastar 100 mil Beleza, mano? Nossa senhora Mano, o Jean Pierce Chaves Chaves Mandou aqui No entendo Los que hablas Não sei de qual país Que o Jean é Mas seja bem-vindo Jean Muito obrigado Também uso Ele Farmar no serviço Deixando 12 horas E farm a noite toda Dá para farmar Uns 150 mil Por noite, mano O Adriano comentou Verdade, mano É verdade E o pior É que é verdade O cara Qual que é O objetivo Tem uma galerinha Chegando aí De outros países Seja bem-vindo Grand League Soccer 2017 Seja bem-vindo Qual que é A dica importante Que eu dou para vocês Aqui, rapaziada Usa esquilo Vida louca Manda um salve Está mandado Esquilo Vida louca Seja bem-vindo Seja bem-vindo Meu querido Qual que é A dica importante Aqui, rapaziada É vocês Formarem uma Um time É vocês formarem Um time Com jogadores ali Bola preta Bola preta não Bola prata No máximo ali Uns 2, 3 Bola bronze E tentar, galera Formar É Cara, não sei o que Eu ia falar, mano O contrato deles Tenta Renovar O máximo possível Entendeu? Tipo, vai ir mais ou menos Umas 3 temporadas Mais ou menos O que vai acontecer? Aí você pode ficar Várias horas Sem mexer no jogo Entendeu? Você deixa ali o jogo rolando E deixa o jogo Continuar por você Entendeu, mano? Mano, muita gente Aqui e aqui Tive mais um inscrito Joás, Matheus Valeu, Joás Muito obrigado, mano Valeu Mano, gasta na box Para pegar o Batistuta Esse Lenda Para farmar Seria um ótimo finalizador Finaliza bem O King 3 É verdade, King Mano, eu estou querendo Muito Batistuta Mano, Batistuta Muito top, mano Mas eu vou Tira daí Boa Mas eu vou Esperar mais um pouco Aí, mano Chegar pelo menos Aí a um milhão De GPs Beleza, rapaziada? Para a gente Poder Para a gente Poder gastar Mais para frente Essas GPs E aí, Negrete De boa Minecraft Pedro Mandou aqui Tamo junto, mano Valeu Minecraft Game Pedro Tô de boa, cara E vocês? Como é que vocês estão? Cara, deixa eu perguntar um negócio Para vocês Vocês curtiram aí Essa box aí, mano? Vocês curtiram essa box? Esses empresários Novos que estão vindo aí? Vou falar a verdade Para vocês Eu não curti muito não, mano Manda salve RP Games Está mandado salve Para você, RP Games Seja bem-vindo, mano Ao nosso canal aí Nosso humilde canal Quem está chegando agora Não foi inscrito Aproveita e se inscrever, galera Para quando sair vídeo de IPs Mobile aqui Galera, eu vou tentar Não vou prometer para vocês Mas eu vou tentar Fazer uma live aí Toda segunda Quarta e sexta Beleza, mano? Hoje eu sei que hoje é quinta-feira Mas eu vou tentar Fazer uma box para vocês aí Tá bom? Uma box não Uma live, mano Eu vou caçar um aplicativo aqui Clicador e vou para a escola E quando eu chegar Vai ter muito dinheiro lá Com certeza, Nando Tenta caçar algum aplicativo aí Que dá para farmar Automaticamente para vocês aí Que eu recomendo Eu não estou fazendo nada, mano O aplicativo está fazendo tudo por mim Eu não estou mexendo em nada O aplicativo que está fazendo para mim O Raylan Coelho Perguntou Qual é o aplicativo? Raylan Você vai lá na Play Store, mano Você vai lá na Play Store E você Coloca lá na Play Store Clicador automático Clicador automático E vai ser esse aplicativo aqui Você vai permitir todas as Vai dar permissões A todas Vai maluco Quase, hein Você vai conceder as permissões Para esse aplicativo E vai colocar no modo avançado Pronto É só isso, mano Aí você vai deixar farmando lá As tuas GPs Tá vendo esse botãozinho Aqui do lado, aqui, ó Vou colocar aqui para vocês Ver se dá para mexer a câmera Cara, não dá para mexer a webcam, velho Que zica, velho Quase tomei um gol ali, mano Quase tomei um gol Depois eu vou baixar esse mod aí Cara, pode baixar Tá bem massa, mano O Gabriel aqui ganhou O Ronaldinho de primeira Caramba, eu queria ganhar O Ronaldinho também, mano Mas, infelizmente, eu não achei O Arthur Gameplay O Arta, né Arta Gameplay Que eu mando aqui Deixa eu ver o que eu queria mandar O Clicador é bom Mas sempre de Dar algum erro Nas quintas partidas do campanha Tipo, jogador expulso Renovação É Esse é o lado ruim Do Clicador Tá ligado O lado ruim Do Clicador automático Qual que é, rapaziada? Aqui Deixa eu baixar aqui Os comentários O Juan Silva Mandou aqui, ó Lembra De mandar um salve Para a Ana Letícia Então tá mandado, mano Tá mandado aí Juan Ou Juan Juan Silva Tá mandado aí Um salve para a Ana Letícia O que eu tava falando mesmo? Acabei esquecendo, velho Acabei esquecendo O que eu tava falando Como farmar muita GP, mano Leide Ferreira Então, tô Tô Explicando aí, Leide É Desse jeito aí mesmo Se coloca o Clicador automático Como vocês tão vendo aqui Eu não tô jogando O jogo tá jogando por mim Vamos Quase Quase que deu certo ali O passe E O Clicador automático Ele vai Como diz o aplicativo Um Clicador Que já vai fazendo tudo Automaticamente Para vocês Vocês não vão precisar Fazer por isso Absolutamente nada E Cara Tô deixando a noite Inteira aí Para farmar Para quando eu chego Em casa Tá farmando Muitas Muitas GPs Negrete Lembra da Ibracadabra Ibracadabra Cara Lembro sim Cara Lembro sim Cara Falar do Ibracadabra Tô com saudade Do Ibramovic já Ibramovic fazia Muitos gols No meu time Infelizmente Ele saiu fora do PES 2019 Infelizmente Mas Fazer o que Eu levei sorte Que a Konami Ainda me deu Um Cristiano Ronaldo No lugar Do Do Ibramovic Ainda bem Mano Ainda bem Galera Muito obrigado A todos aí Que estão chegando Aí no canal Para quem é novo Seja bem vindo Sei que tá travando Um pouco aí Porque o meu celular Tá esquentando Um pouco Que eu tava jogando Até agora E provavelmente A gente vai tomar Um gol agora Caramba Tomamos um gol Agora Eu também vou colocar Eu vou dormir E vou acordar Vai ter bastante dinheiro Lá né Com certeza Vai ter sim Coloca quando você For dormir E quando você Acordar Vai ter várias GPs lá Pra você Mano Não acredita Que eu vou perder Esse jogo Gabriel Jesus Vamos Vamos O que vocês Vão fazer Galera Provavelmente Provavelmente Eu vou perder Esse jogo Aqui Tá ligado Provavelmente Se eu empatar Eu vou deixar Vamos Vamos Não deu certo Melhor canal De peça Que eu já vi Valeu King 13 Tamo junto Muitíssimo Obrigado Vamos lá Deixa eu ver Chutou Caramba Mano Batendo toda hora Na zaga E a bola Não sai da área Ali Agora saiu Bom O que eu vou fazer Aqui galera Estão vendo Que eu vou perder Essa partida Aqui Estão vendo Que eu vou perder O que eu vou fazer Vou minimizar Aqui Eu vou minimizar E vou sair Da partida Certo Vou sair aqui Já era Vamos abrir O pé De novo